A benfeitoria é feita para projetos de impacto, seja esse impacto social, econômico, cultural ou ambiental. E se por um acaso seu projeto tem algum desses perfis, não deixe de mandar um resumo para a gente por meio do www.benfeitoria.com. Mas por que fazer um projeto com a gente? Bom, com isso a gente encerra o primeiro bloco. Agora você já sabe o que é crowdfunding, como funciona, quais são as vantagens dessa dinâmica, se ela serve ou não para o seu projeto e para qual plataforma você vai enviar a sua ideia ou o seu projeto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho